Governo define novas regras de auxílio do INSS. Eu explico pra vocês nesse vídeo, pra quem ficou interessado, me acompanha, mas por favor, não se esqueça de ajudar as outras pessoas com as informações que eu vou trazer aqui no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Eu espero que todos estejam bem. Também quero agradecer pelo carinho das pessoas que deixam comentários. Um forte abraço a todos. E também quero agradecer a você que já é inscrito no canal e deixo o convite pra você que quer receber os vídeos, mas ainda não é inscrito nesse canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve e ativa o sininho das notificações pra receber os vídeos. É de graça, meu. Muito obrigado. O governo definiu as novas regras do auxílio e inclusão do INSS. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou na edição do Diário Oficial da União da última sexta-feira uma portaria que define as regras do pagamento do auxílio e inclusão a pessoas com deficiência. O benefício foi criado nesse ano e começou a ser pago pelo INSS em outubro. O interessante desse benefício é que ele é pra pessoas que trabalham. Ao contrário dos outros benefícios do INSS, onde você começa a trabalhar e perde o benefício, esse é pra incentivar pessoas que ganham até dois salários. Eu vou explicar. Pra receber o novo auxílio, o auxílio e inclusão, o trabalhador deve exercer, na data de entrada do pedido, atividade remunerada, o que se enquadre no regime geral de previdência social ou no regime próprio de previdência da União. Estados e municípios com uma remuneração limitada até dois salários mínimos, R$2.200 atualmente. Como funciona isso? Então, pra pedir esse benefício, você tem que estar registrado em carteira de trabalho, seja no INSS, seja no estado, no município. Tem que trabalhar com registro, que pode ser de até dois salários mínimos. Tem que ter o registro. Também é necessário que o requerente esteja inscrito no Cade Único, Cadastro Único do Governo Federal, para programas sociais. Esteja com o CPF em dia, o CPF regular, e também atenda os critérios do BPC LOAS, o Benefício de Prestação Continuada, incluídos nos critérios relativos à renda familiar por pessoa exigida para ter acesso ao programa. Ah, mas como que eu vou ter o acesso ao programa se eu já ganho um ou dois salários? Veja bem, a sua renda não entra nessa conta, mas apenas a renda que é da família. É dividida pelo número de pessoas. Tem que se enquadrar como família de baixa renda. É um quarto de salário mínimo. Tem que tomar cuidado aí, que alguns veículos de comunicação mal informados estão falando que é meio salário mínimo por pessoa, mas é um quarto de salário mínimo o que se exige nas regras do BPC. A regra do BPC é um quarto de salário. Além disso, para receber o benefício, é necessário que o solicitante seja titular do benefício assistencial à pessoa com deficiência, suspenso ou cessado a pelo menos cinco anos da data do pedido do auxílio inclusão para deficientes, desde que a interrupção tenha acontecido porque o segurado passou a exercer atividade remunerada. Então, se eu recebia o amparo social do INSS, o BPC Loas, porque eu tenho alguma deficiência, e o benefício foi cancelado porque eu voltei a trabalhar, eu tenho acesso ao benefício mesmo que tenha sido cancelado nos últimos cinco anos. Então, se foi há seis anos atrás, não tem direito mais. Se foi cancelado porque mudou a renda da família, também não tem direito. Somente, vou falar para vocês, que a interrupção do pagamento do amparo social do INSS tem ocorrido porque o segurado passou a exercer uma atividade com carteira de trabalho. Então, a pessoa, por vontade própria, ela deixou de receber o amparo social do INSS, ela falou, não, eu vou trabalhar com carteira assinada. Isso aconteceu nos últimos cinco anos. Ela tem acesso ao auxílio inclusão. Nesses casos, quem teve o benefício da assistência social à pessoa com deficiência suspenso ou cessado por ter arrumado um trabalho, um emprego, não será necessário, aí o requerente passe por uma nova avaliação para verificar o enquadramento dela nos critérios de miserabilidade, de baixa renda. A portaria também estabelece que o auxílio inclusão à pessoa com deficiência, independente da carência, ou seja, o segurado não precisa cumprir a qualidade mínima de contribuições para ter direito ao benefício. Porém, o pedido será negado se o solicitante não for filiado ao regime de previdência, seja privado do INSS ou do governo, do Estado. Tem que ter o registro em carteira de trabalho ou o exercício da atividade remunerada. Então, não precisa ter aí um ano, tem que estar trabalhando registrado. Também haverá negativa em deferimento do INSS para o auxílio inclusão, quando na data do pedido o solicitante estiver com o contrato de trabalho suspenso e sem remuneração, não está recebendo salário. Ou se a pessoa estiver no período de licença não remunerada, sendo indevido o recebimento do auxílio durante os períodos de afastamento que geram suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. O requerente poderá exercer mais de um trabalho, independentemente do regime de previdência ao qual esteja vinculado, desde que a soma das remunerações não ultrapasse o valor de dois salários mínimos. Por exemplo, se a pessoa trabalha como vigia de guarda numa escola ou numa praça, ganha um salário mínimo, nada impede que ele tenha um outro trabalho, noturno ou diurno, o que seja, mas a soma de todos os trabalhos não pode passar de dois salários para ter acesso ao auxílio inclusão. O texto determina que o auxílio inclusão à pessoa com deficiência não pode ser acumulado com benefício de prestação continuada, que é o amparo social, não pode ser acumulado com seguro desemprego e demais benefícios do INSS, benefícios previdenciários pagos por qualquer regime de previdência, pode ser até do regime do Estado ou do município. O benefício assistencial à pessoa com deficiência poderá ser reativado caso o auxílio inclusão à pessoa com deficiência seja suspenso ou cessado, mesmo nos casos de suspensão do contrato de trabalho ou licença não remunerada. Então a pessoa pode voltar a receber o BPC LOAS, o amparo social, nos casos de suspensão do contrato de trabalho ou licença não remunerada. Entretanto, não haverá reativação caso o motivo da interrupção tenha acontecido por suspensão da deficiência ou do critério de miserabilidade. Então se a pessoa deixou de ter aquela deficiência, que existem deficiências de curta duração, por exemplo, eu fiquei na cadeira de roda porque sofri um acidente, mas hoje eu estou andando. É um exemplo. Então, se foi porque a deficiência foi superada ou o critério de miserabilidade mudou, a pessoa não é mais de baixa renda e ela não volta a receber o BPC. Outra situação que provoca a interrupção do pagamento do auxílio inclusão à pessoa com deficiência é quando o beneficiário passa a receber algum benefício por incapacidade temporária. Então, por exemplo, eu estou com registro em carteira de trabalho, eu tenho direito ao auxílio doença, à aposentadoria, ao auxílio acidente. Se eu passar a receber um desses benefícios, é claro que o auxílio inclusão é interrompido. E, por fim, a portaria também estabelece que o auxílio inclusão à pessoa com deficiência não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento de abono anual ou pensão por morte, além de não integrar o período básico de cálculo de benefício previdenciário. Resumindo, o auxílio inclusão não dá direito a décimo terceiro, também não dá direito a pensão por morte e não conta para a sua aposentadoria. Mas veja bem, a pessoa que está recebendo o amparo social tem condições de realizar um trabalho remunerado até dois salários mínimos, passa a ter direito a todos os benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio, auxílio doença, auxílio acidente, até aposentadoria por invalidez e ao mesmo tempo que está trabalhando registrado tem direito de receber meio salário mínimo do auxílio inclusão. Dúvidas? Vou pedir que você deixe nos comentários desse canal. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para algumas pessoas que tiraram as suas dúvidas. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para o canal. poder continuar para que eu não possa interromper os trabalhos aqui. E é claro, deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida para eu poder voltar aqui em outra oportunidade para ajudar vocês. Meu muito obrigado pela sua participação, vocês que me acompanham aqui todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.